Voltamos com o nosso programa porque está acontecendo um evento maravilhoso, não é mesmo? Exatamente. Seja muito bem-vinda. Você é a Alessandra Almeida, diretora do Museu da Imigração. E você é a Cássia Alves da Rocha, Cacau, chefe de cozinha. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. O que vai acontecer no Museu da Imigração? Então, a gente vai estar amanhã abrindo uma nova exposição temporária, África em São Paulo, uma exposição do fotógrafo Bob Wolferson e com o texto do jornalista Ney Fiadad, mostrando mesmo, vão ser 43 personagens retratados ali, com fotos desses 43 personagens retratados, e contando um pouquinho da história deles, dessa trajetória de quando eles saíram da África e o que eles chegaram, o que eles encontraram no Brasil, a saudade da sua nação. O resgate da história. Ah, é o Bob Wolferson, né? Esse é o fotógrafo. Esse é o fotógrafo. É gratuito? É gratuito. Ué, que programão! Amanhã, no sábado, tem gratuidade, domingo, por conta do Dia da Consciência Negra, também tem gratuidade, mas a exposição fica até março conosco, né? Aí tem a exposição e tal. Isso. O que mais que vai ter? A gente vai ter também uma edição especial da feira Comida de Herança, né? Essa edição vai ser chamada de Raízes, trazendo também toda essa cultura, né? Toda essa influência africana para a gastronomia brasileira. Cacau vai estar lá? Sim. Fazendo delícias? Estaremos. A G1 da Preta, a nossa marca, né? Estaremos, produzimos aí um pouquinho para vocês conhecerem. Posso chegar mais perto para a gente ver? Por favor. A apresentação já é uma aula. Ah, muito obrigada. No capricho, nas cores, na disposição. Muito obrigada. O que pratos nós temos aqui, Cacau? Então, nós trouxemos um pouquinho da nossa culinária, como eu disse, porque o cardápio é bem amplo. Nessa primeira panela, nós temos a farofa de Exu. Posso mexer? Sim, por favor. Que é uma farofa basicamente temperada, né? E produzida através do azeite de Dendê. E traz aí a simbologia de Exu. Por quê? Porque o Dendê é um... O Dendê é a farofa, a farinha, no caso de mandioca grossa especificamente, é utilizado muito nos rituais que envolvem essa entidade de Exu. Então, eu coloquei esse nome, né? Mas basicamente com uma homenagem, vamos dizer assim. Ah, você que... Eu sou de religião de mandioca africana, sou de candomblé. E aí eu que batizei, na realidade, esse prato. Ah, o nome ficou lindo. Você tem aqui o quê? Farinha de mandioca. Farinha de mandioca grossa. Cebola. Cebola, calabresa, bacon, azeite de Dendê. Basicamente isso. O verde é coentro ou é... Coentro. Ah, é coentro. Isso. Ai, que gostoso. E aqui? Vamos na sua ordem. Perdão, Cacau. Não, não, não. A gente tem a farofa de Exu. Vamos para os salgados, então. Tá bom. E por último, o doce. Farofa de Exu. Isso. Tá. Aqui nós temos a Xochô, que nós chamamos de a Xochô de Oxóssi, porque ele contém um milho, que é um grão típico e oferecido nos terreiros de candomblé, é para orixá o Oxóssi. Que é símbolo de fartura. Então tem o milho cozido, refogado com camarão seco, camarão seco e cebola, com a leite de Dendê também, por isso que ele fica um pouquinho mais amarelinho. Eu tenho lascas de coco fresco e eu quero muito que você prove. Então, você vai explicar tudo e eu vou fazer um pratinho, porque eu estou com muita vontade. Farofa pode comer fria? Pode comer fria. Esse? Olha, frio ou quente, os dois é muito a critério. Eu prefiro ele mais morninho, mas é muito a critério. O que mais? Esse? Aqui nós temos o Chintin de Galinha. Tá. É um prato típico da Bahia, né? É que também está no nosso cardápio. Normalmente nós fazemos para poder acompanhar por conta da farofa que é mais seca. Olha o azeite, coisa linda. É o Dendê, né? Também. Enfim, fazemos para acompanhar por conta da farofa que é mais seca, então para ornar muito bem com o prato. Ele é basicamente frango, são coxas e sobrecoxas, refogados também no azeite de Dendê. É um prato que contém castanha de caju, amendoim, leite de coco e umas rasquinhas, uma rasquinha de gengibre, ele é bem livre para colhar. E coentro? E coentro, porque é Bahia, né? Porque é nosso, né? Pode deixar de ter o coentro. Então, e essa receita remete a que orixá? Então, nessa receita ela não remete diretamente aos orixás, né? É um prato típico mais para o lado da Bahia mesmo, é muito conhecido, inclusive, consumido na Bahia. Nós quisemos inserir a Bahia não somente pela ancestralidade, mas algum prato específico no nosso cardápio. Aí colocamos o chinchinho de galinha. Esse cardápio foi feito especialmente para a festa? Sim, sim. Deixa eu ver essa louça. Essa louça é da onde? Essa louça são os pratos que nós costumamos trabalhar, né? Servir nos eventos que nós fazemos. É um prato feito à mão, de barro, desenhado também à mão, né? Um por um, os risquinhos e tudo mais. Nota sim. Sempre resgatando, assim, a nossa ancestralidade também. E num tamanho que chama atenção. Sim, porque é o perfeito de uma hora de montado. É uma refeição exata. E esse daqui eu vou comer daqui a pouco. Por favor. Isso daqui que eu achei... Que coisa mais legal? Eu nunca vi isso, Cacau. Ah, muito obrigada. Esse é o akaçá. Também típico, né? É um prato... É... Uma comida servida aos orixás. Que orixá? No candomblé. Pra que orixá? Esse prato, curiosamente, ele atende a todos os orixás. É como se fosse um selar a paz, vamos dizer assim. Então todos os orixás aceitam esse prato. Nós, especificamente, reproduzimos ele numa versão doce. Pra ser uma sobremesa mesmo. Então ele é... Ele é com uma farinha de milho branco. Misturo com água de coco. Leite de coco. É... Vai também lascas de coco fresco. Mas não tem como ficar ruim. É... Não posso dar a receita inteira. Não, não, não. Só o que vai. É só o que vai. Mas basicamente é isso. E aí ele é envolto na folha de bananeira. Então, mas essa folha de bananeira tem umas marcas? Não, é porque a folha... É porque é assim mesmo? Não, ela é bem verdinha normalmente, né? Nós vamos lá na bananeira e tiramos as folhas. Então... E aí nós fazemos um processo que chamamos de queimar a folha de bananeira. Ah... Eu passo a folha de bananeira no fogo pra que ela fique dobrável. E aí faz essa... E eu consigo manusear assim que ela quebre. Aí faz essas marcas. Isso, exatamente. Eu vou... Eu vi que tem um prato aqui, mas como eu vou comer pouco, eu acho horrível. É porque eu deixo a comida no prato e eu faço isso aqui todo dia. Imagina, com a vontade. Eu tenho que sair... Deixo a comida pra trás. Então eu tô comendo a farofa de Exu. Isso, o xinchim de galinha e a xoxô de Oxó. Tá morno. Tá morno. Tá mais delícia. Ah, pronto. É o que eu fiz antes de sair. Que bom. Que milho é esse, Cacão? Esse é o milho que as pessoas chamam de milho de galinha. Que é aquele milho que dão em galinhas, né? Dão pras galinhas normalmente pra criação. Mas nós cozinhamos esse milho. Ele é bem pequenininho, assim. Mas aí eu cozinho esse milho num nível pra que ele fique bem macio e pra que pegue esse tempero todo. Nossa. Nossa, que delícia, né? Que bom. Em todos tem D&D, né? Sim. Que coisa, a nossa primeira culinária também deve D&D. Olha só, bacana. Não cheguei a ver. O chefe Carlos é do que eu não é. Que legal. Eu falei com ele ali fora um pouquinho, não é? Já se conheceu ou não? Maravilhoso. Não. Mas já nos comunicamos. Muito legal. Só provar. E é isso, basicamente. Não, eu vou comer o doce. Vai comer o doce. Eu já tenho o doce. Arruma coisa pra você falar, Cacão. Isso aqui parece um oligame e fica preso. Fica presinho. Aí você abre ele e come o doce. Uma graça, né? Uma graça lindo. Isso, tudo feito artesanalmente. Nossa. Olha, olha que coisa linda, gente. Um mimo, né? Parece um presente. Um mimo. Ele é... Quando eu coloco ele na folha de bananeira, ele é um creme. Isso que é pra ele estar quente? E ele endurece durante o processo. É. Ele esfria, endurece durante o processo. Já comeu? Não. Come. Por favor. Vai na boba. Muito bonito. É... Quer ver, ó? Nossa, como chama? A caçar doce. Nunca tinha comido. Nossa. Muito bonito, né? Parece... Olha como ele é maciozinho, tá dando pra ver? Ele é bem macio, bem leve, né? Olha. Olha aqui. Vai leite de coco, como eu disse, né? Então dá um toque bem suave. É farinha de milho branca? Farinha de milho branca. Muito bom. Muito bom. E não é muito doce, né? E o coco fresco, né? Ele é um cremoso e dá uma... Uma textura, né? Uma textura, é isso. Você não ensina a fazer esse, né? Então você consegue mastigar. Hum... Cercionalidade, né? Cacau... Ah, então tá. Então eu comi tudo e quero guardar o resto. Como é que eu faço a sua dobra daqui? Você consegue daqui? Peraí, peraí. Faz devagar pra gente acompanhar em casa. Faço. Peraí, olha lá. Vamos? Aí. Vamos. Vai daí. Assim. Eu dobro ele novamente por baixo, fecho de um lado e fecho do outro. A caça doce. A caça doce. Não, mas... A gínda preta. Olha, arrasou muito. Que gracinha isso. É isso. E se come assim como a gente comeu. Aqui tá na temperatura ambiente. Isso, assim mesmo. Assim mesmo. Tem uma caça salgada? Não, na realidade, como eu disse, né? Assim, esses pratos, eles não são... Como que eu posso dizer? Exatamente o que é servido nos terreiros. Isso. Eu peguei, eu idealizei, peguei os pratos servidos pros orixás e aí eu acrescentei, eu reformulei de uma forma a ficar saboroso num nível que as pessoas pudessem consumir e entender o que é servido nos terreiros de Canomblé, né? Inclusive já em foco, assim, de combater muito esse preconceito que as pessoas têm. É o antirracismo. Exatamente. Não é? É a liberdade religiosa. Tá tudo junto. Isso, exatamente. Comer é um ato político. Exato. Comer é um ato político, eu não tenho. É um ato de resistência. É, eu tenho dúvida disso. A G1 é um ato de resistência. Onde fica o restaurante? É isso. Nós não temos restaurante fixo. Mas pode pedir? Nós fazemos apenas eventos. Ah, não. É, nós trabalhamos com eventos e estamos programando um delivery pro ano que vem. Vai dar certo, você sabe, né? Vai dar certo, achei. Você sabe. Tá tudo encaminhado. Lá na feira, lá no Museu da Imigração, no Museu do Migrante, perdão. No Museu da Imigração. É, tá. Tem imigração. No Museu da Imigração. Eu quero só comer a farofa, pode? Sim, nós vamos servir tanto os pratos, né, o prato montado, né, o prato feito, como também as opções dos pratos específicos separados. E estaremos lá também com a carajé, inclusive. Temos a carajé também, além desses aqui. E além disso, ela vai dar uma palestra lá no domingo. Palestra, falar também sobre a ancestralidade culinária. Mentira! Que horas? 16. 16 horas? Isso. Estaremos lá. Falar com a minha filha, ela vai querer ir. E nessa roupa? Essa roupa é uma baiana, né, vamos dizer assim, é uma baiana de candomblé. Essa renda, não é renascença? É rechilier. Rechilier. É. É um tecido que ele é bordado, né, ele é todo trabalhado assim por máquina e tal. E aí tem vários desenhos, várias opções. Essa roupa especificamente, essa baiana especificamente, tem um significado muito sentimental pra mim, é eu, por questões de orixá mesmo, né. E é a baiana que normalmente eu utilizo pra trabalhar, pra me conectar com a minha ancestralidade ainda mais, além da cozinha. Impressionante o toque desse algodão, não? Sim, sim. Impressionante. Pode pegar? Pode, claro. Você viu a Maria Bethânia? A gente acabou de passar um vídeo, agora que eu me toquei, tem que ficar pôndo a mão nos outros. Não, mas não tem problema nenhum, pode pegar em tudo, não tem problema. Chamou muita atenção o trabalho. É muito delicado, né? Muito delicado. E aí, quando nós fazemos, ah, muito obrigada. Nós fazemos esses eventos por São Paulo inteira, vamos fazer a feira, o festival, estamos muito ansiosos por isso, inclusive. Vai ser um sucesso e palestra no domingo. Ah, chega antes, né? Come um acarajé, come uma coisinha. Isso, come um acarajé, já vai. Visita o museu. Visita o museu, é toda uma atmosfera pra te abraçar, né? Pra gente ir entendendo e sentindo, né? É isso. Porque são coisas que a gente não precisa só entender, a gente tem que sentir. Ah lá, que lindo. Com certeza. Lindo. É. É de anos anteriores? É uma outra edição da feira Comida de Herança, que nós fizemos lá no Jardim. Então, a gente ocupou todo o dia. Como tá bonito o museu, é menina do céu, né? E dessa vez a gente vai ter também apresentações musicais também, palestras, oficinas. Então, tem toda uma programação cultural também, paralela à feira, né? Então, vai ser bacana. Eu acho que a gente... E paga o que consumir. Paga o que consumir, isso. A palestra da Cacau? Não, a palestra da Cacau não. Gratuita? Gratuita. Sim, porque faz parte da programação. Faz parte da programação. A programação cultural, né? O museu vai estar com gratuidade sábado e domingo e a programação cultural também. Tá. Onde fica o museu? Na rua Visconde de Parnaíba, 1316, na Moca. Quer ligar lá? O telefone é 2692-1866 e o site é Museu da Emigra Cão, porque não tem cedilha nem tio. Então, é museudaemigracão.org.br. A entrada é gratuita e esta é a chefe Cacau, que é uma das atrações. Isso. Uma das atrações. Minha querida, muito obrigada. Olha que eu já tinha comido, mas é tudo de pouquinho, né? Mas eu já tinha comido e agora eu comi mais. Ah, ali, olha. O Instagram da chefe Cássia Alves da Rocha Cacau é arroba AG1 da Preta. AG1 com J. AG1 da Preta, tudo junto, que é o nome do seu empreendimento. Isso, exatamente. E quem são essas pessoas que vieram com você? Então, curiosamente, a Vanderlei e aí, né, mas algumas pessoas que vão aí participar ainda, nós já conhecíamos também de outras feiras, trabalhamos junto com os amigos. O mundo é maravilhoso, né? Coincidentemente, aqui. E tem o Dofono, que é o Bruno, do Xossi, que é meu parceiro, que sem ele do meu lado, nada disso aconteceria na minha vida. Eu sou muito grata. Oh, coisa linda. Fiz questão de trazê-lo. Coisa linda. Igualmente bem vestido. Vem aqui, meu amigo. Por favor. Vem aqui, me dá um abraço. Tá sem microfone, tá sem nada, mas olha, se vestiu tão bem. Tá lindo. Tá tão lindo. Eu tô emocionado, né? Não fazia muito importância. Eu tô emocionado. Eu tô emocionado porque... Aqui, eu seguro pra vocês. Tá emocionado por quê, meu querido? Eu tô emocionado porque eu acompanho, né? Ela acompanhou muito a trajetória dela, o trabalho dela, né? Eu sei quando ela luta, uma mulher preta, mãe, solteira. Nós vivemos numa sociedade, infelizmente, racista, preconceituosa. E ela traz isso, isso é um resgate pra gente. Isso significa muito. Como você disse, comer é um ato político. Então, trazendo isso hoje, sobrevivendo a uma tentativa de apagamento durante muitos anos de uma cultura preta... Que emociona. Que emociona muito. Que emociona. Que emociona muito. Que emociona muito. Você dá esse espaço pra gente mostrar isso. Isso significa muito pra gente. Eu tô tremendo. É, obrigada por ter vindo. E essa sua roupa... É linda. Maravilhosa. Será que na televisão tá tão bonito quanto tá aqui? Ó, não, meu amigo. De onde é essa roupa? Essa roupa... Você sabe? É. Não, é que é uma roupa simples mesmo. Eu comprei em uma casa de candomblé mesmo. Uma calça branca. Essa calça é uma calça que a gente geralmente usa dentro de um terreiro de candomblé. Me chama a atenção o toque. O toque do algodão. Isso, isso aqui é uma roupa que geralmente caboclo usa, né? Quando o caboclo vem, ele usa geralmente uma camisa dessa. Mas a casa é uma calça simples, branca mesmo. Mas a camisa é maravilhosa. E um brilho... A gente recebeu aqui, de outras feiras e tal, pessoas da comunidade coreana, me chama atenção a roupa. Recebemos também outras pessoas... Tivemos também pessoal do Nordeste, quando a gente teve o Dia do Nordestino, me chama atenção a roupa. Porque é tudo escolhido com muito capricho, né? E é um brilho que não sai. É um brilho da roupa que parece que é purpurina, mas não sai. É isso, né? É todo o contexto. O Agion é um contexto. É um acolhimento, né? É um momento. É um acontecimento. A gente não pode fazer só comida. A gente tem que trazer o espírito também pra gente, né? O Agion é isso. É a mistura da alma com a matéria. Então a gente tem que misturar os dois e trazer isso com pessoas. Conseguiram. Conseguiram. Muito obrigada. Imagina, eu te agradeço. Lá do lado dela. Você vai ficar os dois, né? Não vou separar. Não vou separar. Pronto. Obrigada por terem vindo. É um bom evento. Tá bom? Obrigada. Você segue comigo. Wanderleia é lá do outro lado. Que bonecas. Você é uma boneca que faz bonecas. Vem, amiguinha. Você vem comigo. Você é uma boneca que faz bonecas. Não muito. Eu apoio as pessoas que fazem as bonecas. Parabéns. Uma mais linda do que a outra. As bonecas são feitas pela Arroba e a Art Baby. Não, eu pensei a do final. Você não acabou. Não estou mais ocupada. E ela tem todo esse cuidado. De trabalhar a negritude desde a infância, né? Então, são... Gente, esses chaveirinhos estão... Uma graça. Olha só. Vai estar à venda lá. Vai estar à venda, sim. Olha. Não é ela que tem uma... Primeira... Eu lembro quando foi aberta a primeira loja com bonecas negras em São Paulo, na Vila Madalena. Na Vila Madalena. É ela, não? Não, não. Que bom que já tem várias. Tem várias. Isso é importante, porque o afroempreendedorismo tem ganhado cada vez mais espaço, né? Porque ele é uma atividade de empreendedores negros, mas com esse ativismo de trazer a memória. Então, os bonecos, por exemplo, na minha infância eu não tive acesso. E aí a gente passa a ter acesso a isso. Então, as nossas crianças, né? Filhos, sobrinhos e os netos hoje podem ter essas bonequinhas lindas. Você só teve boneca branca? Só. E eu ainda tenho a Maria lá, loira. Uma boneca loira. Que, bom, nem podia mexer muito nela, porque dividia com os irmãos. E se quebrasse, não teria outra, né? Era de pano, Maria. Mas era isso mesmo. Então, guardadinha não vai ter outra. A Vandeléia Ricardo é professora, é curadora da feira Ilê e Fé. Ilê e Fé. E você é professora do quê? Uau. Começou. Algumas coisas, gente. É, na verdade, a gente vai se especializando, né? Aí chega o ponto que você consegue ser multidisciplinar, né? A vida exige, né, amiga? A vida exige. Eu sou educação em relações étnico-raciais. É uma área que eu domino muito bem e dou palestra sobre isso. Marketing e vendas, porque eu venho com mais de 25 anos de experiência no mercado corporativo. E o amor, né, que é a hotelaria e o turismo, né? Então, eu sou turismóloga de formação, né? E sou mestra em turismo. Parabéns. E eu trago a pesquisa sobre o afroempreendedorismo, né? Parabéns. Então, essa é a minha pesquisa. A feira, inclusive, ela está muito focada nisso. Nessa oportunidade para o afroempreendedor. A gente tem aqui uma questão muito relevante, que, por exemplo, no último censo, aí, a gente foi apresentado o número de 11 milhões de empreendedores negros. E quem são eles, né? O afroempreendedorismo, ele é uma parte desses empreendedores negros, porém que trabalha com o ativismo. Então, assim, além de você ser um empreendedor negro, que já passa por toda a questão racial, quando você trabalha com um negócio que é, que tem o ativismo, você tem mais um obstáculo. É, mais um obstáculo. Então, a minha pesquisa, que eu acompanhei cerca de 17 afroempreendedores por dois anos, foi tentar entender, né? A gente sempre, como pesquisadora, a gente fala, tentar entender como que era a dinâmica da vida dessas pessoas, né? E essas pessoas pelo Brasil todo ou aqui na cidade de São Paulo? Olha, a minha pesquisa foi focada em São Paulo, né? Mas nas feiras que eu frequentei, as pessoas eram do Brasil todo. E as experiências, assim, muito parecidas. De uma economia segregada. E esse, isso aqui tem muito a ver com uma teoria que Jailis Lipovetsky fala, que é a hipermodernidade. Quando a gente sai do consumo de massa, onde todo mundo tem a mesma coisa, né? Lembra, todo mundo tinha cozinha igual, você ia nos apartamentos, né? No mesmo andar, as portas todas iguais, você ficava perdido. Hoje já não é mais assim. E aí, o Lipovetsky, ele traz uma questão importante, que é o consumo identitário. Então, a gente cansou de ter a mesma coisa. Hoje eu quero ter um produto que fale sobre a minha pessoa. E aí, é onde o afroempreendedorismo vem com muito sucesso. Lipovetsky, ele não tem uma vivência de escravidão e tudo isso na história dele. Mas a teoria dele se encaixa muito bem com esse momento. Porque, assim, é claro, as pessoas vão comprar isso, mas com valor emocional também. Tem uma compra emocional aqui. Entendi. E quando você vai olhar os números, por exemplo, 89% das pessoas negras não compram de marcas que não conversam com elas. Então, para você ver como esse consumo vai ficando cada vez mais identitário. A Feira Ileifé, ela acontece no Museu do Futebol, né? É um grande parceiro do Museu da Imigração, inclusive. Então, por isso a gente encontra aí os mesmos afroempreendedores. E isso é um momento de celebração, né? Como o nosso colega da AG1 falou, né? Aconteceu recentemente, há 15 dias atrás? Não, foi no último sábado. Ah, foi no último sábado. Eu perdi um pouco a nossa... Mas foi muito recentemente. No último sábado a gente teve recorde de público, cerca de 650 pessoas. Mas eu acho que a gente ainda pode mais. E a região ali, ela ainda tem um potencial de ressignificar esse produto que está à margem da cidade. Então, essas pessoas estão na periferia e elas podem ir para o centro e cobrar um preço justo e receber por isso. Porque na periferia, normalmente, vai ficar um empréstimo, um pagamento de uma dívida. E quando você sai desse ambiente, você consegue comprar, cobrar o preço que realmente custa. Olha isso daqui. Olha que graça. A vontade de ter um pp, né? Que graça. São coisas lindas. E ela dá... A Rô, ela não pode estar, né? Isso também é um pouco da realidade do afroempreendedorismo. Eu não acredito que isso é para cachorro. Não, isso não é para cachorro. Não é, né? Não, não. Ah, bom. Ah, bom. E aí vem o lencinho. Aqui, olha. Olha aqui. E ela põe todas as regrinhas de cuidado para lavar. Então, tem toda essa atenção, né? Olha o tecido. Olha o tecido. É fraldinha de boca. Esse é fraldinha de boca. É. Então, daqui, ó. Também tem esse. Que lindo. Não, peraí, peraí, que eu estou vendo aos poucos. Não, eles conseguem fazer coisas incríveis. Esse daqui é o babadorzinho. Sim. Mas tem também produtos para pet, tá? Nós fazemos também. Eu vi na feira. É. Aqui, deixa eu ver aquele. Por favor. Aqui. Ai, que beleza. Olha, que graça. Uma coisa mais linda. Essa daqui é outra pessoa que faz. Não, não. É a Rô Art Baby. Isso. Tudo da Rô. Esse material é dela. Ela não pôde vir e aí eu estou representando ela. Mas que graça. Aí tem todas as bonecas. Aqui tem o chaveirinho. E ela deve ter mais, né? Sim, tem mais. Porque ela mandou uma pequena... Sim, porque como a gente teve feira recentemente, então... Que bom, né? O pessoal está repondo os produtos. Que bom. Está nessa fase. E, ó, e esse Instagram, vanderleia.ricardo, é o seu Instagram. É o meu Instagram. Vanderleia.ricardo. E o Instagram da Rô é arroba... Espera, só um pouquinho que eu acho aqui. O da Rô... Ah, melhor. Aqui também o cartãozinho dela. Arroba Rô Art Baby. Rô R-O-H. Arte, com T mudo, baby. Tudo junto. Rô Art Baby. Isso mesmo. Maravilha. Quem quiser ler sua pesquisa? Ah, está no ResearchGate, né? Que é um portal aí que você pode pesquisar. Eu sou formada pela EACH USP, né? Então, também no site da EACH USP, vocês podem encontrar a pesquisa. E também pode entrar em contato, gente. Eu estou à disposição para palestras e para a gente ficar aí cada vez mais próximo e tratar desse racismo estrutural de forma combativa, inteligente e produtiva, né? Fazendo coisas lindas assim. E o antirracismo, né? E o antirracismo. E o antirracismo. Que é uma pauta nossa. Sim. E o antirracismo. Muito, muito, muito obrigada. Tudo com muito capricho. É o que você falou. A hora que a gente pega, dá até vontade de ter um bebê. É isso mesmo. Muito obrigada. Muito pra... O microfone está com você? Está comigo. Minha assistente. Ah, eu estou vendo? Minha, muito prazer. Ah, os dois estão microfonados. Qual o seu nome? Raquel. Muito prazer, Raquel e Regina. E o seu? É Jaffa. Jaffa, muito prazer. Essa é a exposição, isso é o que vocês vão expor na feira? Isso é o que a gente leva para as feiras. Tá, o que a gente tem aqui? Olha, temos os tecidos, que são todos africanos. Ah, eu vou abrir um. Pode, por favor, minha amiga. Qual que eu posso abrir? Pode abrir. Bora. Nossa, mas aqui tem... Tem tecido aberto. Ah, que coisa linda. Tem, porque eles vendem já... Eles só vendem já... Veja a peça. A peça. A gente, claro que quando vai vender, vende um metro, mas ele vende na peça. Olha, é algodão? É algodão, 100% algodão. Lindíssimo. 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 Ah, olha aqui, todo certificado. Pode mostrar? Isso, pode ser. Olha aqui. Pode ficar montado. Eu posso comprar um metro, eu posso comprar... Pode comprar um metro, pode comprar a peça. Normalmente a pessoa vai e já quer a peça toda, né? Eu imagino. E é pesado? Ele é bem pesado. Porque é algodão pra valer. Isso. Tem muitas pessoas que perguntam, ah, e quando lavar vai continuar pesado? Não, não. Tira um pouco a goma do tecido e fica leve a roupa. Ah, tá assim por causa da goma. Isso. Aí vamos abrir mais um? Vamos. Pode ser de segurar pra você. Porque é tudo muito bonito. Eu vou por aqui, ó. Aqui, ó. Porque aí fica exposto. Não é? Bora. Olha que lindo, colorido. Jeitosa. É um mais lindo que o outro. Olha aqui. E é tecido pra fazer o que eu quiser. É algodão, né? O que você quiser. A gente faz a roupa, vestidos, tudo. Aqui também, olha aqui. Decoração. Tem muita gente que nos procura pra decoração. Nossa, imagina. Aqui, ó, o selo de qualidade, tudo bonitinho, tudo certinho. E aí, com esses tecidos, olha esse brinco bonito. E aí, com esses tecidos, a gente trabalha com as roupas, né? E aí, eu vou pegando os retalhos e vou produzindo. É você que faz isso. Isso, eu vou produzindo. É você que faz tudo isso. Sim, as pulseiras, os brincos. Agora eu vou precisar de ajuda. Eu ajudo. A bolsa. A bolsa. Você que faz tudo. Isso. Olha que coisa linda. E vai estar exposto lá na feira. Isso. Este final de semana. Não, este final de semana nós não vamos estar na feira. Nós vamos estar em um concurso de beleza negra. Aonde? Vila Carrão. Tá. Vamos por aqui. E nesse concurso, quem quiser assistir, pode? Pode ir, pode ir. É Vila Carrão, Love Eventos. Nome do local. Ó, aquele é o seu Moda Africana e Brasileira. Aquele é o seu Instagram? Isso, Zolê Respeito e Diversidade. Então, vamos lá. É Zolê, underline, respeite, ponto, a, ponto, diversidade. Se você quiser informações sobre o trabalho dela, olha essa pulseira, que coisa mais linda. Ou sobre o concurso de beleza, entra no Instagram dela. Vamos mostrar alguma peça de roupa? Vamos. Qual? Essa primeira aqui tá bem bonita, bem diferente. Vem, minha amiga. Vamos. Olha que graça. Isso é feito aqui? É feito aqui, no nosso ateliê. É ele que faz, né? Que ele é um estilista. Parabéns. E tem um rapaz que vai lá bordar pra gente. Eu ia perguntar. Eu falei, isso aqui é bordado à mão. Isso, é a mão. Olha este bordado. O desenho é seu. Sim. E aí tem uma pessoa que vai bordar. Vai bordar pra gente. Você viu este bordado? Porque... Olha o acabamento. Quem gosta de bordado, gosta de ver o avesso, né? Olha o avesso. Que impecável. O tecido é africano. Esse daqui é o linho. Porque... Nossa, mas é linho puro. Muitas pessoas gostam da textura do linho pra o bordado, né? O que mais que tem? Quer mostrar alguma pecinha especial? Como você fala, não. Essa ela tinha que ter pegado e não pegou? Alguma? A estampa africana. Ai, viu? Sabia. Pensa. Esse é a estampa africana também. Porque a gente faz vários modelos com isso também. O desenho é sempre seu? Sempre é meu. Olha que bonito. Também é algodão. Puro algodão. Também é algodão. Puro algodão. Olha que belezinha. Tudo certinho. Tudo certinho. Tudo bem acabado. E aí eu posso comprar pela internet? Sim. Ah. Pela internet entra o quê? No seu Instagram? No meu Instagram e WhatsApp também. WhatsApp também, mas no Instagram pode mostrar. Pode mostrar. É porque é a estampa que eles mais procuram. Os brasileiros mais procuram pra gente. Essa é a estampa. Ah, é? É. Ela vem em várias cores. Verde, vinho, amarela. Mas é um tecido damascado, né? Isso. Tem um brilho. Tem um brilho. Olha que lindo. Olha que maravilhoso. Olha. Parece uma seda. Ah, como é gostoso ver coisa bonita, né? A gente ficar vendo... O tamanho é único? O tamanho... Esse daqui é o tamanho único, mas a gente faz sob medida também. O nosso post mais é sob medida, porque a gente gosta muito de não ficar repetindo modelos, peças. Então, você pedir pra mim, Raquel, eu quero que você faz uma bata. E aí eu vou estar fazendo e não vai ter o risco de você estar no outro evento com a mesma estampa, com a mesma tampa, com a mesma modelo. Mas aí você tem, por exemplo, esse tecido pra fazer o meu tamanho? Tenho. Aham. Tem. Tem, senhora. Tem. Entra no Instagram. Essa é... Mistura também com o tecido brasileiro. Isso linda, não. Ah, eu tô me sentindo numa loja, gente. Nem parece que eu tô trabalhando. Olha que lindo. E aí você pode... Você que desenhou? Sim. Parabéns. Pode aqui, olha, você dá umas franzidinhas. Dá uma franzidinha. Dá uma franzidinha, fica maravilhoso. Entra no Instagram dela, zole com z, zole underline, respeite ponto, a ponto diversidade. Nesta feira ela não vai estar, mas em muitas é possível e você pode encontrá-los a qualquer momento pelas redes sociais, ainda bem, né? Sim, certo. E você é de onde? Eu sou do calçal do Marfim. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. Faz tempo que você mora aqui? Cinco anos que eu moro aqui. Já se adaptou? Sim. Que bom. Muito bom tê-lo conosco, viu? Obrigado. Sucesso, bom trabalho, parabéns. Muito obrigada. A feira é uma parte de uma comunidade que discute racismo, antirracismo, diversidade já há muito tempo. A feira vem trazendo luz nesse assunto por conta do dia 20. Isso, a feira é uma edição especial, é essa, tratando justamente, falando de raízes mesmo, tratando dessa questão da negritude e dando luz a isso que é um trabalho que a gente vem, o Museu da Imigração vem fazendo já há alguns anos, há três anos pelo menos, que a gente entende que a gente precisa falar sobre esse assunto, precisa falar sobre o racismo estrutural. Então a gente já tem dentro dos nossos projetos e ações, então são vários projetos que estão sendo trabalhados dentro dessa linha e a feira, essa edição da feira vem sendo mais um retrato do trabalho que vem sendo feito internamente. É só este final de semana, é só este final de semana, a entrada é gratuita, o endereço do museu é Rua Visconde de Pai Naíba, 1316 na Moca, o telefone é 26921866, o site é museudaimigracão.org.br, a entrada é gratuita, é uma experiência, tem palestra, inclusive vai ter a palestra da Cacau no domingo 4 e meia e muitas outras atividades, estou falando da Cacau porque ela esteve aqui, mas são muitas as atividades. Sim, a gente tem, vão ter oficinas, vão ter palestras. De que horas a que horas? Começa às 11 horas da manhã e vai até às 18 horas. Você vai lá, almoça gostoso, faz um lanchinho à tarde, vai para uma palestra, passeia, conhece, conversa, se informa, e amanhã a gente tem a abertura da exposição às 11 horas, né, África e São Paulo. Que vai ficar até março. Que fica até março. Maravilha, minha querida. Venha sempre. Com certeza. Muito gostoso fazer foto com você, né? Muito obrigada. É para comer cópia, para segurar o microfone, segura. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho. O museu está lindo, eu preciso ir lá, como eu te falei, faz muitos anos. Vamos marcar um café lá no museu. Cada vez que eu vejo, eu falo, ai, como está lindo. Está lindo. É um lugar nosso, né, de todos nós. De todos nós. Em algum momento, os nossos ancestrais passaram por lá, então. Esse é um local que precisa ter, de verdade, essa representação de todos, né? Sim, parabéns. Representando e celebrando todas as culturas. Exato. Até breve, parabéns, bom evento. Obrigada. Prazer enorme conhecê-los. Obrigada. Mais uma vez, seja sempre muito bem-vindo. Obrigada. Até mais. Até mais. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto